Três Lagoas, gente, que foi um assassinato, um homem foi morto a tiros aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem as informações pra gente a respeito desse crime. Oi, Sidney, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nessa sexta-feira. Pois é, esse caso chamou bastante atenção entre as ocorrências policiais das últimas 24 horas, como você citou. Esse homem, ele foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira, na rua José Amin, no bairro Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas. Ana, segundo a polícia, esse homem já foi identificado, a vítima, e o nome é Francolino Teixeira da Silva, conhecido como Frank. Segundo informações da polícia, repassadas é Ana, ele e a esposa estavam na casa quando dois homens chegaram e abordaram eles e pediram pra ele ir até o portão da casa. Ana, até chegar lá no local, junto aos homens, eram dois homens que chegaram ao local, Ana, e eles começaram a atirar, dispararam várias vezes contra a vítima, que não resistiu. Frank ainda tentou correr ainda pro interior da residência, mas ainda, mas aí ele morreu devido aos graves ferimentos, Ana. A polícia civil, a parte da perícia, informou que ao menos quatro perfurações teriam sido avistadas no corpo de Frank. No local, também, algumas substâncias análogas à cocaína e foram apreendidas para serem pereciadas. A quantidade não foi informada. A vítima tinha três passagens por homicídio, uma em 19 de janeiro de 2011, outra em 7 de março de 2003 e a terceira em 8 de julho, também no ano de 2013. Além de outros registros policiais, a polícia civil também irá investigar o caso e descobrir se o crime tem ligação com algum dos delitos praticados por Frank no ano passado. Nós estamos acompanhando esse caso agora, vamos apurar ao longo do dia, pra ver quais mais informações a polícia já levantou, Ana, sobre esse caso. Exatamente, Sidney. É mais um homicídio aí pra polícia civil de Três Lagoas investigar, esclarecer. Foi morto ontem à noite, então, o Francolino Teixeira da Silva, de 34 anos. Ele foi assassinado a tiros após chegar no portão da sua casa onde morava, aí na rua José Amin, no bairro Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas. Ele estava com a esposa, ouviram um barulho ali no entorno da casa, saíram lá fora pra ver o que estava acontecendo e aí foi alvejado por disparos de armas de fogo. Segundo a purada pela nossa equipe de reportagem, o Alfredo Neto, que esteve acompanhando essa ocorrência, inclusive, os acusados, eles teriam fugido a pé, enfim, a polícia vai investigar esse caso pra ver se realmente, né, esse crime, essa morte, tem a ver com outros crimes praticados por Frank no passado, por Francolino no passado. Ele, inclusive, possuía aí três passagens por homicídio aqui em Três Lagoas. Então, é um caso aí pra polícia civil realmente apurar e investigar mais esse assassinato aqui em Três Lagoas. Lembrando que não é o primeiro, viu, gente? Não é o primeiro crime que ocorre desta maneira aqui em Três Lagoas, em que pessoas estão aí na sua casa, na sua residência e outros chegam e matam. Geralmente, os crimes estão ligados a outros crimes, né? Geralmente, são pessoas que já têm um envolvimento no mundo do crime. E é mais um caso aí, então, pra polícia civil investigar esta morte que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas, esse morador que foi chamado na porta de casa e foi assassinado a tiros. Ele tentou correr, mas foi alvejado por quatro disparos e, claro, que a gente segue acompanhando este caso. Mais informações a gente traz aqui na nossa programação e sempre no portal de notícias da RCN67. Ô, Sidney, mas a gente fala agora de outras ocorrências, a gente fala de briga. Tudo por causa de cachorro, é isso mesmo, Sidney? É isso mesmo, Ana. Parece ser algo tão simples do dia a dia, mas acabou virando caso de polícia. Duas mulheres se envolveram em uma discussão que aí aumentou ainda pra agressões físicas e acabou sendo... Acabou virando caso de polícia. Esse caso aconteceu ontem. Perdão. Esse caso aconteceu na quarta-feira, por volta de 11h40, na Rua Monarquia, no Conjunto Habitacional Imperial, aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia, uma mulher de 30 anos relatou que, ao passar à frente da casa de outra mulher de 38 anos, o cachorro da dona da casa a atacou e a mordeu. A vítima alegou que tentou ainda se defender, atacando pedras no animal. E aí foi quando a dona do cachorro apareceu e aí começou a xingar a moça, né? E aí então começou a discussão, elas se desentenderam e aí começaram a se agredir. Com puxão de orelhas... Ô, perdão. Com mordidas, socos e vários tipos de agressões. Ambas as mulheres foram levadas para a delegacia, onde prestaram depoimentos. Segundo a dona do cachorro, ela já prestou um depoimento contrário. Ela falou que o cachorro estava preso e não estava solto. Então, o que contradiz aí a versão da denunciante? Ambos os casos foram registrados na delegacia, de pronto atendimento comunitário. A DEPAC estão sendo investigados para as devidas providências da polícia, Ana. Exatamente, mas não foi a única ocorrência não, né, Cid? A gente teve outras ocorrências registradas aqui em Três Lagos também? Sim, Ana. Também um caso de violência doméstica. Geralmente a gente noticia falando de casos de violência doméstica por homens, mas nesse caso foi de uma mulher que chegou bêbada em casa, embregada, e aí descontrolada tentou agredir os próprios familiares, o pai e o neto, que era menor, inclusive de 15 anos. E aí também a mulher, segundo a polícia, ela colocou fogo em objetos na casa. Ainda não se sabe o motivo por isso, a polícia está investigando, mas essa mulher de 51 anos foi denunciada pelo pai de 73 anos sobre essa ocorrência que aconteceu também na quarta-feira por volta de 4 horas da tarde na rua Aniceto Arão, no Jardim Paranapungá, aqui em Três Lagos, Ana. Foram 24 horas e nos últimos dias de muitas ocorrências policiais, Ana.